Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal. E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias. Galera, trago para vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje está monstro galera. Olha isso, vou estar abrindo aqui, vou voltar para vocês verem aqui galera, olha isso, vou estar abrindo esse embalo todinho junto com vocês, malandro, que eu sei que vocês vão trazer sorte para mim. Então vamos lá, vou voltar aqui, mas primeiro eu quero falar aqui, nós criamos um clã novo, que vai ser o clã top 1 da nossa família, que é Tubarão YT, Tubarão YouTube, entendeu? Para você entrar no clã, você tem que ter 3.800 troféus galera, então brota lá, vamos juntar com a família aí, formar um clã top aí, para a gente chegar o mais próximo dos tops BR, entendeu? E nós vamos continuar com o clã Tubarão a lenda, com o Pica da Galáxia e com o Shark a lenda, entendeu galera? Vai estar tudo na descrição do vídeo aí, então eu conto com vocês aí que eu tiver afim de fechar na família, só brotar lá, valeu? Mas vamos ao que interessa galera, vamos aqui começar abrindo esse baúzinho grátis, galera, vamos lá, show de bola aqui, 80 de ouro, 2 geminhas, show galera. Pepequinha, Goblinzinho né galera, olha esse quanto tem de Goblin, show hein, tem coisa para caraca, vamos abrir de novo aqui o baú grátis, olha isso, 87 de ouro, Mega Servo, Mega Servo é top, Espírito de Gelo 10, show de bola. Agora vamos abrir o baú da coroa, vamos ver o baú da coroa, galera, olha isso, 598 de ouro, 2 geminhas galera, esqueletinhos, terra 49, é rapaz, olha isso, golem de gelo, tá maneiro, veio 7, show de bola aí. É, Baby Dragon, vamos ver, vamos ver, vamos lá, galera, agora nós vamos abrir o baú épico, vamos lá, vamos lá, porra, pensamento positivo, vamos que vamos, que vamos, vamos ver o que vem aqui, vamos ver o que vem cara da boa. Olha isso, veio um barril de Goblin, show, olha isso, 2 espelhos e galera, exército de esqueleto, veio 7 né galera, estão utilizando muito depois da atualização. Vamos agora abrir aqui o baú gigante, vamos ver aqui, ó, 2.081 de ouro, show, isso aí veio um gigante esqueleto, e agora veio 30 golem de gelo, tá maneiro, e vamos ver, 273 espírito de gelo, mas vamos lá, vamos abrir o baú gigante galera, baú gigante não, baú mágico, 614 de ouro, mais 2 golem de gelo, foguete, olha isso, 3 foguetes, tô focado em um pau de foguete geral, tá utilizando, 33 goblins, olha isso, ó, bombardeiro galera, tá vindo, ó, 8 coletores, e agora vamos ver o que vem, veio 10 maguinhos aí, ó, mais um pouco o upo ele pro nível 8, e agora galera, vamos lá, na última carta, vamos ver o que vem, 3 pequinhas, dá pra jogar ela pro nível 4, a peca no nível 4 é sinistra, carne de pescoço, mas vamos lá galera, é o seguinte, vamos, vamos aqui, eu tô querendo essa lendária aqui, eu quero o dragão ou lava, de preferência o lava, que tá muito apelão aí no grande desafio, então vamos lá galera, pensamento positivo agora, galera, é agora, é agora, vamos lá, veio o lava, olha isso, porra caralho, show, moleque, veio o lava, nem acredito, caraca, super céu, eu te amo, malandro show de bola, não acredito, veio a carta que eu queria, show, galera, muito top, eu espero que vocês tenham, vamos, vamos botar aqui, vocês verem aqui, que não é mentira, galera, olha isso, malandro show, eu espero que vocês tenham gostado, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!